Olá mais uma vez Cozinhando com Delola e hoje iremos fazer com purê de batata cremoso para começar precisamos de batata o quanto baste, ou seja, o quanto baste quer dizer o quanto você necessitar, quantas pessoas que tem na sua família aqui eu irei colocar 4 batatas dentro da água com elas não descascadas o ideal de não colocar água não descascadas é que assim vai evitar com que a água penetre tanto nas batatas e assim vai fazer com que as batatas não fiquem tão aguadas, fica um purê menos aguado ok? Iremos deixar ferver, também podemos colocar com a água já fervida, está bem? quando essa batata estiver cozida iremos eliminar a água, esperar esfriar e iremos descascar pois bem, voltamos, a batata já está cozida, iremos olhar com o simples gato, é só espetá-la tá? Olha, vou mostrar para vocês que é só espetá-la, entrou o garfo, é porque a batata já está ao topo e iremos removê-la dessa água e o que faremos em seguida? Iremos esfriá-la debaixo da água? Não, iremos deixá-la esfriar, entendeu? em temperatura ambiente, ou pode colocar também na geladeira porque se você esfriar ela na água, debaixo d'água, iremos fazer com que essa batata fique mais aguada ok? Então, vamos descascar essa água e em seguida vamos amassá-la, certo? como iremos descascá-la, podemos pegar uma faca, certo? e olha, facilmente essa batata será removida às cascas, tá? nesse caso aqui, ela já foi, já está morna esses pontinhos pretinhos, removemos todos, certo? e olha, só ir puxando, tiramos os pontinhos pretinhos e faremos isso com todas as batatas que temos, ok? e vamos agora com as nossas batatas descascadas e aquelas que são um pouco maiores, eu parti elas no meio, ok? e agora iremos espremê-las no espremedor de batata a Adelona não tem espremedor de batata, podemos fazer também em um garfo, ok? cadê o meu garfo? vamos pegar meu garfo aqui podemos também espremer um espremedor de batata olha lá, tá? e iremos espremê-las bastante mas, se temos o espremedor de batata e as nossas batatas já espremidas vou levar ela por uns 40 segundos porque ela ainda está morna ao microondas quem não tem microondas é só levar em uma panela e ir agregando os ingredientes, ok? então, amigos estamos aqui com nossa batata bem quente ah, por que a batata tem que estar quente? porque aqui eu vou agregar a manteiga entendeu? o leite é o creme de leite que vai estar frio e eu preciso de um que derreta essa manteiga então, se eu não tenho microondas eu posso colocar esse purê, tá? na panela e ir mexendo com a manteiga e com o leite e aí o ponto eu vou olhar conforme eu quero aqui eu vou colocar uma colher de manteiga bem generosa e vou mexendo, tá? e aqui na minha receita eu vou colocar creme de leite mas, se você não tem o creme de leite ou não gosta de creme de leite você pode adicionar o leite e aqui o ponto é a textura cremosa que vai dar e não pode ser nem muito firme e nem muito mole então, vamos colocando aos poucos, tá bem? e a manteiga você vai colocar de acordo com o seu gosto se você gosta de um saborzinho mais amanteigado ou se você gosta de mais suave, tá bem? e vamos agregar o sal o sal a gosto vamos experimentando, certo? não vamos esquecer que a nossa manteiga já tem sal olha, vamos mexendo bem para que possa ficar bem cremoso se no caso você tiver um fuê tá bem? você pode mexer com ele para poder dar mais cremosidade gente, nós trabalhamos com o que temos nas mãos não tem uma coisa, usamos outra não iremos bater no liquidificador não iremos bater no mix porque ele fica elástico ao invés de ficar essa pasta porque ele acaba soltando mais amido então, ao invés de ficar esse purê ele fica uma coisa mais elastificada está bem? então, perde a textura do purê e fica mais para o lado do mingau né? mais durinho tá certo? então, o purê legítimo ele é feito dessa forma e não batido no liquidificador e nem no mix para mim está ótimo tá? olha a textura está com bastante sabor de manteiga que é do jeito que eu gosto olha não precisa mais de creme de leite nem de leite nem de leite se fosse o caso de você colocar leite então, aqui agora é só a gente uniformizar a vasilha para poder aqui está o nosso purê tá bem? e lembrando você gente eu fiz com manteiga tá? eu não fiz com margarina mas se vocês não tiverem a manteiga vocês podem fazer com a margarina mas dificilmente vocês vão ver eu cozinhando com margarina a manteiga ela dá um sabor muito mais gostoso e com certeza ela é bem mais saudável tá bem? olha eu espero que vocês deixem realmente um curtir aí um joinha e se inscrevam para assim que eu possa continuar fazendo esses vídeos com essas dicas que eu deixo para vocês tá? então, não esqueça de se inscrever que isso é muito importante para mim ok? um beijo da Delola até o próximo vídeo tchau